Você perguntou por mim Cidade louca Você perguntou por mim O que é que eu vim fazer? Cidade louca Você perguntou por mim O que é que eu vim fazer? Cidade louca Eu vim, eu vim cantar O choro da minha mãe, ô menina Eu vim chorar Eu vim cantar O choro da minha mãe, ô menina Eu vim chorar Eu vim, eu vim cantar O choro da minha mãe, ô menina Eu vim chorar Eu vim cantar Eu vim cantar O choro da minha mãe, ô menina Eu vim chorar Eu vim cantar Eu vim cantar Naná, 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 naná O que é que eu faço pras coisas melhorarem? Naná, naná, busco em sonhos certas respostas Naná, 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 procuro o meu caminho Naná, naná, bem na palma de minha mão Naná, naná, persigo o meu caminho O meu destino ou sua voz, ou sua voz de minha mãe Naná, naná, o que é que eu faço pras coisas melhorarem? Naná, naná, busco em sonhos certas respostas Naná, 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 procuro o meu caminho Naná, bem na palma de minha mão Naná, naná, persigo o meu destino Ou sua voz, ou sua voz de minha mãe Naná, naná, dizendo filha, olha ao seu redor, entenda Tudo é como deve ser Tenha coragem, cresça Procure um abrigo Quando a tristeza canta Desobedeça a dor Naná, 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 naná Naná, 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 o que é que eu faço, o que é que eu faço pras coisas melhorarem? Naná, naná, busco em sonhos certas respostas Naná, 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 procuro o meu caminho Naná, naná, vem na palma de minha mão Naná, 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 pesigo, pesigo o meu destino Ou sua voz, ou sua voz, ou sua voz de minha mãe Dizendo filha, olha ao seu redor, entenda Tudo é como deve ser Tenha coragem, cresça Procure um abrigo Quando a tristeza canta Desobedeça a dor E aí